A campanha de vacinação contra a gripe segue até 1º de junho. Em Cachoeiro de Itapemirim, mesmo com o dia D realizado no último sábado, subiu para quase 22 mil pessoas imunizadas no município. Desde o início da campanha há três semanas e com o dia D no último sábado, a cobertura vacinal no município de Cachoeiro alcançou a casa dos 53% do grupo prioritário, formado por mais de 40 mil moradores. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é chegar pelo menos aos 90%. Foram disponibilizados no dia D da campanha 34 postos de atendimento na sede e no interior. O Centro Municipal de Saúde Bolívar de Abreu foi o local de maior procura. A importância dessa vacinação é reduzir o número de óbitos, reduzir as internações, reduzir as doenças, as complicações pela influenza. Então a gente sabe que no Brasil e no Estado do Espírito Santo já tem alguns casos notificados de influenza tipo A. Então é muito importante, principalmente os grupos prioritários, eles receberem essa dose de vacina para evitar qualquer tipo de complicação, internação e até óbito. Para receber a dose é importante apresentar o cartão de vacina e um documento oficial. Além disso, estão sendo solicitados laudo médico para os portadores de doenças crônicas não transmissíveis e para os trabalhadores da saúde, declaração emitida pelo serviço no qual estão empregados, crachá ou contra-cheque, além do documento de identidade. No caso dos professores, declaração da escola assinada pelo gestor afirmando que o profissional atua em sala de aula. Pois é, e lembrando que a vacina está disponível nas unidades básicas de saúde com sala de vacinação. O atendimento é feito das sete da manhã às quatro da tarde. Quem preferir, pode agendar pelo site agendamento.cachoeiro.es.gov.br